Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais um Sem Filtro. Oi, Manu. Olá, querida. Hoje a gente tá no mesmo quadro aqui. Ai, a gente vai ficar junto. Ih, ela tá querendo alguma coisa, porque é normal. Esse carinho da Manu, vocês sabem que não é normal. Para! Ficando difamando, credo. Gente, hoje nós vamos falar de um assunto que eu acho que é importante, né, sempre ser falado e cada vez mais está sendo discutido. Nós vamos falar sobre mulher, o papel da mulher na sociedade e o papel da mulher, como ele vem crescendo, né, dentro da sociedade. Porque alguns anos atrás, nós éramos vistas como a governanta do Ara, a faximeira, a cozinheira, a que cuidava dos filhos. Só que a gente foi reaprendendo a se olhar e aí a sociedade precisou reaprender a olhar a gente também. Os nossos desejos, as nossas vontades, as nossas vontades profissionais, os nossos desejos de não ter filho, como já falamos num Sem Filtro aqui. E para falar comigo, para falar com a gente hoje, Thay Chemi. Olá! Ela trabalha... Thay Chemi, qual que é a sua profissão? Conta pra gente. Eu sou especialista de tecnologia da informação. Eu trabalho com TI e hoje eu faço análise de negócio. Ou seja, ela trabalha... No mundo masculino. Na sua maioria com homens, né? No mundo masculino. É assim, 90% são homens, os 10% é a gente ali enfiadinha, roupa no espaço. Mas resistindo. Resistindo e tentando expandir sempre. Como que foi dentro da sua profissão? Quando você percebeu que não queria estar naquele modelo mulher de vou casar, ter filho... Ela é casada, tem duas filhas, mas mesmo assim ela vive num modelo que não é o convencional, né? Porque por mais que você construa sua família e tal, sua carreira é sua prioridade, foi sua prioridade. Como que foi essa sua construção? Eu sempre quis trabalhar, eu sempre sonhei em trabalhar numa multinacional, numa empresa grande. E assim, meu plano de carreira é continuar nisso pra poder fazer uma diferença no mundo. E quando vieram os filhos, a gente entra naquele paradoxo, né? Quero deslanchar na minha carreira, mas tem dia que eu quero lá e quero largar tudo, quero cuidar das minhas filhas, sabe? Então é um dilema constante. A Manu, a gente já sabe que a Manu não quer ter filhos. Ai, vocês já estão passados com a minha história já. Ela não quer ter filhos. A gente fez um programa só sobre isso, né? Falando sobre isso. Mas como que você percebeu que a sua construção também de vida, né? Seria um pouco diferente dos seus avós, da sua mãe? Quando você falou, eu não quero casar e ter filho. É, eu acho que vem muito de casa, né? Geralmente. É aquele negócio de apontar o dedo e as pessoas, elas colocam uma cobrança em cima da gente que não é o que eu quero, na verdade. O meu pai fala, nossa, você já tá com 30 anos, você não vai casar e ter filho. Não, não quero, não sou obrigada. Manu, você é uma não, né? Eu sou mulher, mas nem por isso eu sou obrigada a ter, a casar, a ter um filho, a cuidar da casa e a fazer o que você quer, o que a sociedade quer, o que eu visto, o que eu não visto, o que eu vou falar, o que eu não vou falar. Não. Mas eu acho que ser mulher hoje em dia é sobre isso, né? A gente batalha pra isso, pra ter o direito de escolha. Exatamente. Quero ter filhos, não quero ter filhos, quero casar, não quero casar. Eu acho que é muito sobre isso ser mulher hoje em dia. É justamente isso. Eu acho que conforme a gente foi construindo, né? As novas gerações foram entendendo que tinham vontades diferentes, foram lutando por essas vontades, também veio o outro lado, né? Então, você quer ter filho, você é errado, você quer... Mas o que você tem que entender é que muito se fala no feminismo e tudo mais, mas é justamente ter o poder de escolha. Eu quero ter filho? Ok. Eu quero não ter filhos? Ok também. Eu quero não ter uma profissão? Tudo bem, é sua escolha, é tudo sobre o seu poder de escolha, né? Eu acredito nisso. Você tendo duas meninas, né, como que você vê o mundo pra elas? Você acha que tá mais fácil ou que elas ainda vão ter que construir muito e... Eu acho que é uma construção constante, né? Vem desde lá de trás e, assim, a minha meta é continuar construindo o mundo pra que elas realmente tenham o poder de escolha sem julgamento. Porque hoje em dia a gente ainda tem. A Manu fala, eu não quero ser filhos. As pessoas julgam ela automaticamente. Eu tive filhos antes dos 30. Eu sou casada, eu tenho 29, eu casei com 25. Tive a minha primeira filha com 26, a outra com 27. E, assim, nossa, mas você teve filho antes dos 30. Você já é casada, você já tem dois filhos. Tão nova, por que você fez isso? Não vai dar certo na profissão. É, o que você vai fazer? Eu, quando descobri que tava grávida da minha filha mais velha, Olivia, eu chorei. Falei, agora o que eu vou fazer da minha vida? Mas, assim, graças a Deus que é, também, a gente tem, né? As pessoas e os ambientes que nos ajudam. A empresa que eu trabalho é uma empresa que acolhe muito a mãe. Então, assim, eu tive sete meses de licença maternidade as duas vezes. E todas as vezes que eu voltei, o ambiente de trabalho foi super tranquilo. Todas as vezes que eu contei que eu tava grávida foi super tranquilo. Então, eu acho que isso é muito importante da conscientização, também, pra gente continuar expandindo. É, eu acho que é muito isso, né? As pessoas têm que entender que, por mais que nós estamos no mercado de trabalho, mas a gente se engravidar, tem esse tempo de ficar em casa, de ter o seu momento com os filhos e tudo mais. É muito de entender, também, as nossas demandas, né? Digamos assim, que não são limitações, mas são demandas. E elas existem. E também pra sociedade, também. Porque uma criança que tem uma mãe presente, aquela mãe que tá ali, aquela mãe que teve a possibilidade de estar na primeira infância, é uma criança que vai se sentir amada, é uma criança que vai procurar se esforçar e vai crescer um adulto confiante, que vai render bem no trabalho, que vai render bem na vida. Então, eu acho que isso é muito importante pra todo mundo, também. A mãe ficar em casa e ter esse tempo de poder ficar com o filho. Você sente que dentro... Porque você trabalha com homens, basicamente. Você sente que, às vezes, o que você fala não é visto como uma certeza, né? Aquilo que eu tô falando é real, o que eu tô falando é o que é? Você sente que gera dúvidas? Ah, gera. Ainda mais, você sendo especialista, né? Gera muito, assim, e não só comigo, assim, eu tenho, graças a Deus, eu tenho muitas mulheres na minha vida dentro da empresa. Então, assim, às vezes já aconteceu com a minha gerente, com a executiva da minha conta, assim, do cara chegar a desacreditar ela porque ela é mulher, entendeu? Sim, pelo simples fato de ela ser mulher. Ela tava falando uma coisa, ele não quis ouvir e a outra pessoa, um outro homem chegou e falou... A mesma coisa. A mesma coisa. A mesma coisa. Sabe? Ai, não sabe o que ela tá falando, é mulher, não entende. Eu sinto muito que ainda, nos tempos que a gente tá, por todas as conquistas, eu sinto que a nossa palavra é muito desmerecida, né? O que a gente fala, às vezes, acaba sendo motivo, talvez, de chacota, de... Eu sinto muito isso, assim, em qualquer lugar, no trabalho, ou, às vezes, dentro de casa, muitas mulheres passam por isso. Não é valorizada, né? Não tem valor o que a gente fala. Você sente isso? Não, é constante, né? Ainda mais, assim, eu, graças a Deus, trabalho num ambiente que só tem mulher. Eu, trabalhando tudo de fotográfico, tô assim, 100% funcionário, só mulher. Mas, ainda assim, tem, por exemplo, um pai que vai lá e a gente conversa com o pai, ah, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, porque ela fala, não, mas aí você pode fazer outra coisa pra mim, porque isso aí eu sei que não é. Ela fala, não, não é. O que você está falando não é certo. Eu trabalho com isso há 10 anos. Eu sei do que eu tô falando. Não, mas isso aí eu não quero. Aí passa o marido, né, da dona, falou, vem aqui. O que você acha de eu fazer isso e isso aqui? Aí ele fala exatamente a mesma coisa que eu falo, é, se isso é tudo vendedor mesmo. Aí acaba fechando só porque ele foi, não, é bizarro. É diariamente isso, né? Sempre, sempre. A gente não tem o poder de falar. Eles acham que a gente não tem intelecto, né? É. É porque a gente não serve pra fazer o que eles fazem. Exatamente. É da duas coisas pra eles fazerem ao mesmo tempo. E não faz. Não faz. Não faz. E pra homem, qualquer coisa, a ela tá de TPM. Ai, eu tô malvado disso. Ela é louca. Ela é louca. Ih, tá, tá de TPM. Ih, falou isso? Ih, TPM, gente. Nem releva TPM. Ah, você sabe que a gente pode bater, né? A gente pode? Pode bater. Se tiver com a lei, sempre que a gente consta que nós estamos de TPM, não tem problema nenhum, tá? Vocês não usaram isso a vida inteira? Agora pode. Pra demoralizar o que a gente fala? Pois bem, então. Se eu der uma declaração que eu estava de TPM, eu posso te espaquear. Você nem vai saber. Tomem cuidado. Gente, não façam isso em casa. Não façam isso em casa. É mentira. Não, é verdade. A gente não vai se faquear, né? A gente não vai se faquear. A gente não vai se faquear também. E eu seria o killer, credo. Deus livre. Depende. Roubou meu doce? Tô na TPM, roubou meu chocolate aí. Eu tô gritando. Não sei. Aí não sei muito. Mas é isso, né? A gente tem que, cada vez mais, a gente tem que... Uma mulher fala uma coisa, a gente tem que provar com A mais B que é aquilo, que é daquele jeito que a gente tá falando é certo. Um homem fala... Tá falado. Falou, tá falado. Mas é complicado a gente ser, na geração que nós estamos, né? Ser uma mulher, porque a gente tem que lutar, a gente tem que batalhar pra provar que o que a gente faz, o que a gente fala, é legítimo e é... Enquanto os outros ficam empinando a moto, tá certo. É verdade. Gente, eu acho... Eu fico de cara com essas inteligências que já aparecem na rua, que ficam duvidando da gente, ainda que tem umas coisas piores da outra. É verdade. Gente, para de empinar a moto. Vamos fazer um paré. Não, vamos parar rapidinho aqui. Gente, você, assim, você que tá assistindo, aí sentadinho no seu sofá, você que passa empinando a moto, achando que a gente vai olhar pra você e vai falar assim, nossa, o amor da minha vida, a gente te acha... Não acha? Não. O que a gente faz é jogar praga, pra cair. É. Depois, então, o pecado vem pra mim, que desejei mal pra você. O pior é isso, porque a gente fala, nossa, podia ter caído, né? Não caiu. Aí a gente é ruim ainda. A gente ainda é ruim. Então, voltando aqui. Era só pra você ficar ciente disso. Mas é, a gente tem que sempre estar... E eu acho que as suas filhas vão ter um mundo melhor do que o nosso, né? A gente espera. Vão estar, mas eu acho que as mães de meninas têm que cada vez mais incentivar o estudo e carreira e tudo mais. Eu acho que a mãe do menino também tem que começar a criar o seu filho de uma forma diferente. Exatamente. Não só a mãe da menina que tem que preparar a criança pra ser esforçada pra provar. A mãe do menino também tem que criar. E aí, eu falo assim, ó, a mulher também tem uma opinião. Ela sabe o que ela tá falando. Você tem que acreditar. Você tem que dar credibilidade. Com certeza. E outra, tem que ensinar a não agredir, a entender o que é o não, a entender... Porque, assim, são coisas batidas, mas que fazem toda a diferença a gente falar. E sempre estar falando, né? Porque... É, eu acho também que é aprender a dividir, né? Porque, graças a Deus, meu marido teve dentro de casa uma mulher forte, de exemplo, a mãe dele. Então, pra ele é muito tranquilo dentro de casa. Mas, assim, eu já tive alguns namorados que, meu Deus, você tem que trabalhar nesse fim de semana. Acabou o nosso namoro. Porque eu tenho um churrasco e você não vai, sabe? E, assim, eu acho que o exemplo dentro de casa, de tarefas de casa, gente, criar filhos é obrigação, não é ajuda. O pai não tá ajudando a criar os filhos ali, sabe? É obrigação. É seu filho, tanto quanto da mulher. Não faz o menor sentido. Não faz. Tem que ensinar desde cedo isso. Até mesmo tarefas domésticas, né? Porque ainda existem muitos homens que acham que isso é obrigação da mulher. Gente, não é. Acha que a casa se limpa sozinha, que a roupa parece limpinha, dobradinha no guarda-roupa por uma mágica. A hora que ele chega do trabalho tem que ter janta pronta, bonitinha, roupinha separada pra tomar banho. Ai, amor, você já é tão grandinho. Não, gente, mas falando assim, é porque, assim, hoje isso é um pouco fora da minha realidade. Hoje não, sempre foi, porque a minha mãe é mãe solo, então nunca teve um homem dentro de casa pra eu ter esse exemplo de o cara chegar em casa e ter uma roupa bonitinha lá pra ele pôr. Isso é uma realidade? Isso existe? É, é um namorado. A gente chegava na casa dele, a mãe dele falou assim, filho, vai tomar banho que a sua roupa já tá separada em cima da cama. E a de você, se entrasse no quarto e pegasse a roupa, que ela separou. Você tá brincando. Tem muito, muito. Comidinha separadinha na mesa. Pratinho prontinho, feitinho. Prontinho. Não tira nem o prato depois que tá lá de comer, tá? Não, deixa na mesa, porque quem pega a outra lá. A mãe. Aí você vai casar com um cara desse? E aí? Não, eu já não dá nada certo. Eu acho assim, tem que ter a divisão sim, que não tem que pesar nem pra um nem pro outro, obviamente. É uma vida em conjunto, em casal. Sim, é tudo dividido. É dividido, né? Você tem que, claro que hoje, ah, eu quero te fazer um jantar pra você, eu quero te agradar, tudo bem, ok. Agora isso ser uma regra que, pra mim, nunca entrou na minha cabeça que a mulher tem que chegar, o cara chega e tem que ter janta pronta. Ah, tem muitos assim, muitos, muitos, não são poucos. Não são poucos. Mas aí também vai da gente aceitar ou não. Exatamente. Se você aceita, se começa todo mundo a não aceitar um cara desse dentro de casa, fala assim, dentro da minha casa, a gente vai dividir, eu fiz a janta, sei lá, lava-louça, e dividir as tarefas, eu acho que eles vão criando um senzinho ali, né? Um ou outro sempre vai ficar, né? Retardatário, que empina a moto. Eu acho que é um desses aí. A gente releva, entendeu? Se a gente não aceitar também, eles vão ter que se adequar. Eles vão, e eu acho que eles, hoje, eu acho que eles estão até um pouco desesperados com isso, né? Porque é muito, eu quero acreditar que são poucas as mulheres que ainda aceitam esses caras, né? Não tem várias. Não são tantas assim. Não são tão poucas assim. Eu acho que o nosso trabalho é essa conscientização, entendeu? O que eu espero das minhas filhas é que elas cresçam vendo que o pai delas divide as tarefas comigo, que eu tenho uma carreira, que eu tenho uma vida, e que elas possam ter o poder de escolha de não, quero isso, não, não quero isso, mas que nunca aceitem um cara folgado dentro de casa. Que vai fazer ela de empregada doméstica também, ninguém merece, né? Não, gente, gente, não. Não é aceitável. Não, não. Não faz o menor sentido. E o pior, né? Que esse cara é o cara que judia, é o cara que trai, é o cara que... Ai, eu fico louca. É o que nunca tá bom, né? Nunca nada tá bom pra ele. Nunca tá bom. Volta morar com a mãe, já que a mãe faz tudo. Que coloca a autoestima da mulher lá no chão. E você, menina que tá assistindo, não deixa, desde o namoro, você não pode deixar o cara editar a sua autoestima. Ele não é o príncipe encantado do mundo, às vezes ele nem é tão bonito assim. Geralmente ele não é, né? Geralmente, é, geralmente, né, os que empinam a moto. É o que não é a moto. Empinou a moto, você deixa pra lá. Tá, meu anjo? Você deixa quieto, porque não vai tá rolando. Mas o problema é que eu acho que muitas mulheres aceitam esse tipo de relacionamento pelo desespero. É desespero do quê? De ficar sozinha. Vai chegando nos 30, tá? A pressão da sociedade é, você tem que casar. Eu tava conversando disso hoje. A pessoa, assim, geralmente surta, porque a mulher, principalmente, meu Deus, eu vou fazer 30. Eu não tenho filhos, eu não casei. Aí o primeiro otário que aparece empinando a moto, ela vai e topa casar com ela. Ela casa, entendeu? Ela vai e casa, junta, e ó, só fica lá. Lixando a casa, lavando a roupa. É melhor você tá sozinha do que você tá mal acompanhada. Exatamente. Muito melhor. Com certeza, vai ser muito mais feliz. Abre um vinho à noite sozinha, plena. Tentou a sua carreira. Exatamente. Isso é uma conquista. Agora, na pandemia, a gente fica cada um num cantinho. É. Faz uma chamada de vídeo com as migas. Gente, mas é... As pessoas têm que entender que não... É normal. É normal. É normal você ter a sua opinião, você querer fazer o que você tem vontade. Eu tenho 30 anos, não quero ter filho, não quero casar. Gente, tá tudo bem. E se você mudar de opinião, também tá tudo bem. Exatamente. Eu posso ter... Gente, eu quero... Nossa, eu quero viajar o mundo sozinha. Nossa, mas você vai sozinha porque você é sozinha. Ah, recalcada, não é a solteira que tomou o pé. Não, não é porque eu quero. Mas lutaram tanto pra gente ter essas opções na vida, né? Por exemplo, antigamente, a mulher pra viajar tinha que ter essa natura do marido. Sim. Tá? É. Hoje, que é um absurdo, eu não consigo nem me imaginar vivendo numa época dessa. Eu acho que eu ia... Meu marido já tinha me amarrado. Mas não é só uma época, não. A minha chefe, ela é iraniana, e o passaporte do Irã dela, pra ela renovar, pra ela conseguir visitar o Irã, ela teve que ir num juiz, junto com o marido, e aí o marido assinou um termo deixando ela tirar o passaporte de novo pra ela poder viajar. Ai, Deus. A gente acha que o Brasil é ruim, mas olha, tem lugar pior. É, não, tem lugares pior. Eu acho que é cultura também, né? É cultural, aquele lado deles lá, assim, a mulher é muito submissa. Submissa. A mulher é vista como um nada, né? Nós não somos... É, só mais um. Nós não somos nada. Não, não é nem mais um. É um aparelho reprodutor. É um aparelho reprodutor. É. E como isso foi por muitos e muitos e muitos anos, às vezes a gente ainda é vista assim, né? Às vezes a gente se questiona da nossa capacidade. É, eu tava falando no dia que a gente fez um programa sobre depressão, eu tava falando sobre a síndrome do impostor. E aí eu fui ler depois, né? Muita gente me perguntou e tal. Eu fui mandar uns links pra umas pessoas. É... Isso atinge muito mais as mulheres, porque a gente não se sente, às vezes, capaz. A gente questiona o que a gente tá falando, a gente questiona as nossas... A gente se sabota, né? A gente se sabota, a gente questiona os nossos comportamentos, as nossas posições sexuais, no trabalho, na família, no relacionamento... Na maternidade. Na maternidade. Piora ainda. E a mulher, ela nasce com uma culpa. Ela nasce culpada. A partir do momento que você saiu do outro e da sua mãe, você nasce com alguma culpa. Alguma culpa a mulher vai ter, né? E olha, depois que tem filho, só piora. Porque aí você tem que fazer, no caso, a Jane, tem que fazer o melhor pras filhas dela, só que aí tem as outras pessoas... A carreira dela... Tem as outras pessoas, vão dar opinião na vida dela, tem a carreira, porque você tá dando muita atenção pra sua carreira e suas filhas. Ou então você tá dando muita atenção pras suas filhas e sua carreira. Você precisa trabalhar, fala... Gente, deixa eu ir. Vai. Só que esse questionamento não é feito no universo masculino. Não. Não, porque aí o pai abandonou a mãe, deixou a mãe e falou assim... Ah, é normal de homem. Não, não é. Não, não é normal de homem. Não é normal. Ou não deveria ser, né? É comum, mas não é normal. Infelizmente é comum. Infelizmente é comum. Veja meu pai, por exemplo. É verdade. Mas às vezes nem eu abandono. Minha mãe e meu pai se separaram, os filhos também foram separados, entendeu? Não tem como. Acontece muito. É. Sim. E na síndrome do impostor, como eu trabalho nessa multinacional, a gente acaba ocasionalmente trocando de vagas e você pode se aplicar pras vagas. E a gente, eu tava lendo um estudo que a mulher geralmente só se aplica pra uma vaga se ela tem 100% de certeza que ela vai estar qualificada pra aquela vaga. Enquanto os homens, eu acho que era 40%. Se eles têm 40% de certeza que eles sabem daquilo que tá pedindo na vaga, eles se aplicam. Vocês têm certeza de nada? Ou seja, eles têm menos da metade e eles jogam, entendeu? E a gente fica nessa, ai, não, mas eu não sei. Será que eu vou dar conta? Será? Mas é complicado, assim. Porque quando você duvida de você, você dá margem pras outras pessoas, homens e mulheres, também duvidarem, né? E aí, você pensa, isso vai virando uma bola de neve, uma bola de neve que você fala, não sou capaz de fazer isso, que eu me propus a fazer no mundo. Que é o que acontece muitas vezes. Muitas vezes. Eu não sou capaz de cuidar de uma casa com filhos, eu não sou capaz, porque eu não sei se eu sou capaz. Será que eu sou? Eu não sei, não tô dando conta. E as pessoas falam, nossa, realmente, você não dá conta. E aí, acabou. E aí, acabou. Já era? Já era mesmo. Não tem o que, a mulher não consegue, ela não vai conseguir sair desse negócio, né? Dessa bola. Esse limbo. Esse limbo. Na maternidade, isso acontece muito, geralmente acontece na amamentação. Ai, o leite é fraco. Ai, você não vai conseguir amamentar. Aí, a mulher, às vezes, para de amamentar. Então, a criança passou de seis meses, nossa, mas já tá com dente, você segue amamentando. É sempre o empecilho ali. Não, é sempre um questionamento, né? É amando o porquê que você tá fazendo. É sempre alguém dando uma opinião na sua vida, né? Sempre. Sempre. No seu corpo, no que você tá escolhendo, na sua escolha de vida, é sempre. Ser mulher é uma luta diária contra os questionamentos das outras pessoas. Exatamente isso. Exatamente. O que é ser mulher pra você, Manu? Ser mulher é ser forte, porque pra aguentar o que a gente aguenta, você tem que ser forte. Muito forte. É o questionamento, é a opinião, é a pessoa falando o que você tem que fazer, o que você não pode fazer. Ai, porque tá errado isso, tá errado aquilo. Você não pode fazer isso, tem que fazer outra coisa. Então, você tem que ter um trabalho psicológico muito forte. Pra ser mulher. Pra ser mulher. Você tem que ter um psiquiatra aqui, ó. Exatamente. E quando a gente se impõe, né? A gente é taxada de todos os nomes. De maluca, de louca, de não precisava disso, de não sei o que lá, de não sei o que lá. É um trabalho complicado. É se provar sempre, né? Se provar sempre. Exatamente. Eu acho que pra mim, ser mulher é se provar e provar pras pessoas que aquilo que você tá dizendo, que aquilo que você tá sentindo é válido. E é aquilo, não tem... Você não vai te tubiar naquilo que você quer, no que você deseja, né? É cansativo. É cansativo. O que é ser mulher pra você, Jane? É maravilhoso. É maravilhoso. Apesar dos desafios, mas eu acho que a gente tem uma força da natureza, assim, que vem de dentro, que é uma coisa inexplicável. Porque a gente tem, eles não têm. A gente tem uma empatia, a gente tem uma compaixão pelo próximo, a gente tem essa força, essa garra pra conseguir lidar com isso todo dia, que não é fácil. Gente, se um homem passasse um dia numa vida de uma mulher, eles não aguentariam. Não aguentaria. Então, assim, eu acho que pra mim ser mulher é isso, é ter essa força dentro da gente que faz com que a gente consiga caminhar. Eu acho que você que já passou pela maternidade duas vezes, eu acho que o poder da mulher tem muito a ver com isso, né? Tem. Muito... Porque quando você tá grávida, você não sabe o que vai acontecer. Você não sabe como é o parto, você não sabe como vai ser aquela criança que chegou. Pra mim, ia chegar a criancinha. Ai, que bonitinha. Ai, que bonitinha. Isso é assim, mas não é assim. Tem até um termo que se chama matricência. Porque, geralmente, a gente imagina a mulher tá grávida, o nenê nasceu, você pariu o nenê, pegou o nenê no colo... Acabou. Não, gente. Não é. A matricência é isso. É se tornar mãe. Porque você esquece tudo que você já foi e você se torna uma pessoa diferente pra poder cuidar dessa criança. E eu acho que é um marco muito grande, assim, na vida da mulher, a maternidade. Eu super entendo quem não tem filhos, mas, assim, pra mim foi um divisor de águas. E, assim, é até um pouco polêmico. Porque o parto, eu tive a minha primeira filha com cesárea e a segunda eu tive parto normal. Gente, quando você acabou de parir a criança, você fala assim... Olha, eu sou a mulher! Eu imagino, essa é uma sensação muito... É incrível, assim. E você vê aquele serzinho ali que você, com seu corpo... Tirou esse serzinho. Seu corpo, gente, eu vejo aqueles dedinhos, aqueles pezinhos, assim, que eu fiz. E meu marido fala, aí eu tenho parte. Só um pouquinho, só um pouquinho. A maior parte foi eu. É, nossa, que eu fiz. É isso. É maravilhoso. Um beijo pra você que assistiu. Muito obrigada. Obrigada a você. Aceito o nosso convite. Até o próximo, Manu. Até. Um beijo pra vocês e até o próximo programa. Tchau!